Parabéns com luz. Gostei. O que eu falei ali na mesa foi pra Lorena, tá? Eu dei uma nela que acho que ela foi lá pra casa da árvore. Você deu? Dei. Ficou falando do Diego, do Diego, que é o Diego, que é o Diego. Ai que saco, cara. Aí eu falei assim, cara, pode te falar uma coisa? De boa, de verdade. O Diego nem deve estar mais pensando em você. Agora é rezar pra você voltar de fazendeiro. Você voltando daí pode mudar esse jogo total. Gente, você tem noção do que foi hoje? O Robson é um cara muito focado. Ele é um cara bom pra gente jogar. A princípio, pelo que eu vi até hoje, ele tá jogando o jogo dele desde o início. Que é mandar os cabece limpo. Eu não vejo ele de fofoca. Eu fui falar com ele... Ele botou no anjos hoje, né? É. Eu não vejo ele de fofoca. Eu fui falar com ele e falei, não, não. O que falaram não interessa. Interessa é o que eu acho disso. E ele é uma pessoa muito centrada. Eu falei, eu entendi pra ele. Robson, você tá sabendo desse negócio da comida? Você também tá a favor disso? Ele, nem tô sabendo. Ele foi dormir com ódio mortal. Não. Porque o que que ele tá... Que o grupo dele se desbandeu, tá gente? Por que que a Babi votou no Marcos? Ah, por quê? E o voto era duplo. Por que que ela votou nele? Quem que você acha que tá com dor de cotovelo aqui? Quem? Quem que você acha que tá com dor de cotovelo agora, meu amor? Não. A pessoa que até três dias atrás morria de amor pela outra mulher, agora já tá assim nesse chamego com a outra, então você já vê, né, que realmente é uma falsidade. Ah, cadê o discórdia pra eles? Porque você vai ver o clima que vai amanhã. E pra gente? Não é possível que nós quatro tamo louco. Não. Não é possível. Não é possível que nós quatro tamo louco. Não tem como isso. E olha que hoje eu fiz ioga, senão o escândalo ia ser maior. Nessa quinta sai mais um traste, eu espero. Não é possível que o Brasil vá apoiar essa mentirada. O povo não tá...